Música Seja bem vindo ao canal resumo e novela Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui Dê um joinha clicando aqui Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui Sexta, 24 de junho no alto do Monte Or Arão se despede de Moisés e Eleazar O Libertador escreve sobre a morte de Arão Algum tempo se passa e Moisés diz palavras de força e apoio aos guerreiros hebreus Seum reúne outros reis de reinos próximos para traçarem uma estratégia contra o povo hebreu O rei de Esbom diz ter um trunfo Ele avisa que a esposa de Oren é cunhada de Moisés Moisés avisa que quer a Adira viva Oren avisa ao filho Ezequiel sobre o perigo que a Adira está correndo Em conversa com Noemi, Joana diz que sente um conforto por saber que Arão está junto de Deus Gaiji pede para Besaliel manter a fé pois eles encontrarão Leila Betânia alerta Cusbi sobre o caráter de Balael A menina desrespeita e Betânia lhe dá um tapa no rosto O general faz sinal para Adira passar com Leila e Baraquias, mas, de repente, outros soldados surgem e barram a saída deles O general grita, ordenando que Adira e os seus fujam Eles começam a lutar contra os soldados do rei No acampamento, os hebreus cantam louvando a Deus em volta da fogueira Oren leva o filho ferido até a casa de Jair O rei é informado sobre a fuga de Oren e seus familiares Adira, Leila e Baraquias chegam ao acampamento dos hebreus Gaiji se emociona ao rever sua amada Oren, Thalita e Jair tentam salvar a vida de Ezequiel Gaiji e Leila se abraçam emocionados Ele agradece a Deus por reencontrá-la Adira abraça Gerson e Eliezer Seu avisa que Oren pagará caro por ter-lhe traído Leila apresenta Baraquias a Gaiji Em seguida ela abraça as filhas de Abigail e Zelofeade Eliezer dá notícias para Adira sobre os seus filhos Zícora e Moisés se emocionam ao reencontrá-la Besália chora de emoção ao reencontrar sua mãe Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.